Hoje tem visita, hoje temos... Ó, pra você não falar que é ação ruim. Por isso que... Vocês perceberam o look da gata? Hã? Hã? Tive que passar o cartão lá e tá, ó. Israel. Muito bonita. Olha só. Parabéns em Devolve o que é meu. Não, esse eu vou... Devolve... Espera, deixa eu te explicar o que acontece. Tem que cheio, 150 reais, certo? Ai, meu Deus do céu, tô precisando. A Elan, ele ganhou, mas ela disse que não quer. Não. É, aí ela deu 50 reais pra você, 100 reais é meu. Você ganhou alguma coisa, entendeu? Não reclama. Tu é cara de pau mesmo. Vem pra cá. Deixa eu vir pra cá. Porque agora nós iremos receber aí as sortudas, a que acreditam, que vai lá e compartilha o Chefa Libera o Israel. Ganhou! Ela do seu time! Ganhou! Eu e Ricardo não somos. Por isso que não ganha. Eu ganhei sem rir mesmo. Por favor, pode vir. Pode vir aqui, Elayne. Gente, a Elayne, vocês vão conhecer ela. Todos os dias é fazendo almoço, é lavando roupa, ela está sempre ligadinha, né não, Elayne? Me provocando também. Mandando fotos de pratos assim, ó, maravilhosos para o Israel. Tô morrendo de fome. Inclusive, eu estava falando aqui nos bastidores que tem prato amanhã. Pra quê? A marmita não chega, né? Vem cá. Pra quê? Pra quê? Meu Deus, pra quê? Mas vamos ao que interessa. Vamos à promoção tanque cheio, Elayne. Seja bem-vinda ao TVC agora. Obrigada. Muito obrigada. Vem numa boa hora. Ótima hora. Isso aqui é pra encher o tanque da moto ou do carro? Os dois, vai ser da moto e do carro. Vai dividir. Olha, vai dividir. Então, é seu. Muito bem. Muito obrigada. Imagina. Todo dia acompanhando o nosso programa? Todos os dias. E mais uma pergunta. Posso continuar participando? Com certeza. Com certeza. Agora muda o dia, né? Não, sim. Muda o dia, já pegou o tanque, agora muda pra segunda, pra quarta. Não, claro, vou deixar pros outros também participarem. E desde já, queria mandar um abraço, um beijo pro meu esposo, Denivaldo. Quem que é? Denivaldo. Ô, Denivaldo, hein? Hoje tem. Te prepara, mano. Ó, a patroa tá com o tanque cheio. Prepara aí, perfuninho, tal, dá uma ajeitada na carcaça, na lataria e ela vai te levar pra passear, queridão. Um abraço pra minha sogra e pra minha tia Odessy. Muito bem, tia Odessy. Um abraço pra tia Odessy. Como chama sua sogra? Cândida. Dona Cândida. Um beijo pra você também. Elaine, muito obrigada por participar. Obrigada pelo carinho, né? Obrigada a vocês. Gosto muito que vocês participam. Pode sair por aqui. E nada de passar foto de prato de comida não, viu? Amanhã.